E aí pessoal, beleza? Junior aqui, e dessa vez eu tô aqui fazendo mais um vídeo pra vocês. Já faz um tempo que eu não faço vídeo, eu tive apostado por causa de negócio de tempo e tal, não tinha muito tempo, escola, etc. Mas dessa vez eu tô aqui pra fazer mais um, meio que um, pra fazer uma recordação da viagem que eu tô fazendo. Eu tô em Miami, pra quem não sabe, eu tô aqui visitando um primo. E, bom, deixa eu mostrar aqui onde eu tô, né? Eu tô ficando na casa dele aqui, num condomínio. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá meio escuro, tá? Então pode ser que não dê pra ver muito bem. Mas é bem legal aqui, é um condomínio de casa mesmo, não é um condomínio de prédio. Eu tô realmente gostando aqui, eu gostei bastante da cidade. E eu vou mostrar pra vocês os rolês que eu for dar aqui, e eu vou, lógico, tentar filmar ao máximo. E também, acho que é o final do vídeo, posso colocar algumas fotos e tal. Mas então é isso, espero que vocês gostem e aproveitem o vídeo. Lá, ó, tem uma piscina. Pra lá é o estacionamento, né? Acho que dá pra vocês verem. E, bom, é praticamente isso. Não dá pra mostrar muito agora, até de noite. Então agora eu tô, eu cheguei aqui no Dolphin Mall, que é um shopping aqui da região que eu tô. E eu tô com o meu primo aqui. Ele mora aqui em Miami, ele também tá me trazendo a visitar os lugares. Eu já estive aqui uma vez essa semana, e eu vim aqui de novo pra terminar de comprar algumas coisas. E eu vou mostrar lá mesmo pra vocês. Olha, eu vou mostrar ali aqui por fora também. Olha aí. E lá mais pra dentro tem as lojas, né? Ele tem uma parte aberta e lá dentro também tem a parte fechada, logicamente. Esse aqui é o interior do Shopping, ele tem um sistema de compreendores, assim, né? Uma galeria. Não é todas as lojas num lugar só, né? E, bom, eu vou, eu acho que eu vou mostrar as lojas que eu for, né? Não é nada muito específico, mas eu vou dar uma passada por cima só pra mostrar pra vocês como que é mais ou menos aqui as lojas dos Estados Unidos. E aí, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui também. Vamos ver o que está passando. Então, já vai. Esse daqui é o Paul Hoff Lory. Bom, a loja não tem muito diferente do Brasil, na organização, né? Tem muita loja lá que é parecida, né? Mas, bom, preço que é uma coisa que brinda bastante e tem ações também. Olha, a loja inteira com 30% de desconto. E coisas bem baratas mesmo. Aqui, a camiseta da Paula por 25 dólares, 1,5 pontos no Brasil. E agora, esse aqui é a Calvin Klein. Olá, 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 é isso. Olha aqui, as bermudas. Bermuda. Ali nós temos camisa. Tudo com... As lojas aqui, geralmente, tem desconto, assim, tipo, liquidação. Mas é engraçado que é... Quase a maior parte do ano tem liquidação. Tipo, o preço, geralmente, é mais baixo. Olha aí. Essa camisa tem uma galonga por 40%. Aliás, eu acho que tá tudo por 40%. Ah, não. Tem coisa pra 30% também. Blusa ali. Calça. As camisas mais básicas aqui, jaqueta. Calça mais especial, né? Não vou ficar dando um tour pela loja, mas só pra mostrar pra vocês, mais ou menos, como que é e os preços são bem baixos. Aí, ó, o preço da calça. Só que, além desse, esse preço, ele tem mais de 30% de desconto. Então, acaba sendo bem mais em conta do que no Brasil. Porque a calça é 400 reais. Aqui se compra por muito mais barato. Esse daqui é meio enraulo, o shopping. Vocês podem ver a infinidade de loja aqui. Arrinho na exposição. Também tem esses quiosques aqui, a torto de jeito. E, bom, é basicamente um shopping. Não tem muita coisa diferente, mas em modalização os preços. Agora, aqui é a tome. A camisa é parte do meio, a colação, eu acho. E acho que esse aqui é a entrada da masculina. É aí, o que tá? É aqui. Como eu disse, desconto, né? Desconto de todo lado. Coisa por 60% de desconto. Tá. Agora, eu vou mostrar pra vocês a GameStop. aqui é a parte de PS4, né? Aqui é a parte de PS4, né? O que tá? A outra parte da loja ali. Realmente é uma coisa bem diferente das lojas de jogo do Brasil. Oi! Oi! Boa noite! A gente veio aqui no Guitar Center, o primo vai pegar a guitarra dele e eu também vou aproveitar pra mostrar pra vocês. Aqui realmente tem muito mais variedade do que qualquer loja de instrumentos no Brasil, ao meu ver. Tem as guitarras aqui ó, tem de vários tipos, tem até umas mais loucas aqui com pintura, tem uma Flying V ali, bem legal mesmo. E é a primeira vez que estou entrando aqui, eu nunca tinha entrado aqui no Guitar Center. Pra quem gosta de música, acho que é realmente um lugar, tipo, inexplicável, tá ligado? Muita coisa da hora. O modificador aqui. E ali atrás do balcão tem as mais guitarras, acho que as mais caras, né? Tem as Gipsons e tal, vou mostrar pra vocês. Bem bacana. Bem bacana. Tchau. Tchau, tchau.